Bem, meu nome completo é Senor Abravanel. E é Senor porque eu sou o dom, o meu, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Muita gente pergunta pra mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na Veja com um bilhão de dólares. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é, é subjetivo. Então o meu dinheiro não representa nada. Aprendeu na faculdade a escrever o que deseja, vai escrever, compra uma estação de televisão, compra um jornal. Na minha não, na minha vai dar notícia só e na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da república, nenhum deles sai de casa dizendo, eu hoje vou errar, eu hoje vou errar, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem dez coisas, erram três e os jornais e a televisão só encontram os três defeitos, não encontram as sete paridades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Não, na minha televisão, o jornalista, se quiser trabalhar comigo, vai ter que dizer, a inflação foi de dois, três, oito por cento só. Não vai dizer assim, a inflação esse mês foi de oito por cento, que coisa, não. Jornalista não tem nada que ser investigador. O jornalista tem que dar a notícia só, mais nada. E tem que, se possível, elogiar o ser humano para que ele seja estimulado e para que desde o faxineiro ao presidente da república, todos trabalhem pelo bem comum. E o dia que o governo não quiser mais o Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim e eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas, continuarei animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala, o que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala, olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. E que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que vai pedir. Queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando. Trabalhando. Trabalhando e fazendo o seguinte, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, Se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. Enquanto você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam, se importe com aquilo que você vive no seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro. Outra cidade, isso. Aí comecei a fazer o Cidade contra a Cidade, aí ali o Silvio Santos já começou a me namorar, e aí eu entrei no SBT, e o Silvio Santos me chamou para ser júri dele, aí eu ficava no júri com o Silvio Santos. Eu vivi muitos momentos com o Silvio Santos, mas o Silvio Santos, é o que eu falo, cara. Eu trabalhei com o Silvio Santos há mais ou menos 14 anos. Trabalhar com o Silvio Santos, velho, é uma enciclopédia, você não tinha que receber nada, você tinha que pagar, é como se fosse uma faculdade, velho. Eu trabalhava aquele sábado e domingo, sábado e domingo. Então eu peguei uma época, o Silvio Santos fazia filézinho no camarim, filézinho, quer mal passar, não vem passar, Serginho. Foi qualquer coisa, velho. Era uma fumaça. Ele fazia... Uma fumaça, um churrasquinho. Elétrico. É, fumaça do cacete, meu irmão. Mas, meu irmão, aconteceram tantas coisas com o Silvio Santos, falando do camarim. Que legal. Eu me lembro um dia no camarim, meu irmão, porra, o... Tava eu, Pedro de Lara, porque sempre ia três pessoas pro camarim pra dar um tempinho, pra gente gravava dois programas, então eu gravava um tempinho. Aí, porra, o Silvio Santos ia ali, chamava a gente pra conversar, pra brincar e tal. Aí, porra, eu me lembro um dia que eu tô lá, eu, Pedro de Lara, e o Déssio Pitinini, se você com aquele cuecão dele, com o cuecão grandão, sem camisa, esperando a outra camisa dele, sentado, tomando uma sopa, meu irmão, porra. Aí o Pedro de Lara, o Pedro de Lara era um gênio, né, cara? Aquele rio, aquele gênio de rarraia, 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 perdeu o fôlego, engasgou, a sopa virou no saco do Silvio Santos. Ele começou a gritar, me ajuda, sopra, sopra, me ajuda. Eu, ali, tava eu e o Déssio, eu falei, eu, Déssio, vai tu? Aí, meu irmão, eu queria ter que sobrar essa porra. Aí, eu... Soprando o saco. Eu vi o saco, eu vi o saco do Silvio Santos, eu vi, mas só eu que vi. Pô, não é qualquer saco, não. Elas duas bolinhas, parecem a pedra preciosa. Também o que segurava o saco dele. Meu irmão, e ele, sopra, sopra. Pô, meu irmão, eu fiquei tão apaixonado, se ele falar, chupa, eu chupava. Eu fiquei louco, bicho. Eu fiquei, porra, não sabia o que eu fazia? Eu também, pô. E o Déssio... Chupa! E o Falei, é, porra, meu irmão, tá maluco? Ele gritava, me ajuda, sopra. Puta que pariu. Pô, e o saco começou a ficar todo verde, que era sobra de ervilha, parecia o saco do Hulk. Pô, Marlon, foi um desespero. Aí, outro dia, eu tava falando com o Déssio, eu falei, Déssio, porque, pô, meu irmão... Ai, 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 o meu saco. Eu imagino assim, ô, meu saco. Vem, sopra, Sérgio. Sopra, meu saco. Ai, ai, ai. Tá doendo, meu saco. Eu vivi tudo isso, Bralha, porra. Devia ser muito legal, né? Essa resenha devia ser muito foda, né? Porra. Porque o Silvio não era esse cara inacessível, assim. Ele era um cara, então, mas não é. Não, ele é meio inacessível. Lá no SBT, né? Ele é, sim. Não, o Silvio é de boa. Ele é um chefe de Estado. Ele chega lá, ninguém mexe com ele, né? Antes do camarim, antes de começar, de dar uma passadinha. Tem conversa, cabrinho, né? Não, mas ele continua, ele cumprimenta todo mundo. O Silvio Santos é... Quer ver uma coisa interessante que as pessoas não sabem? Quando você vai fazer um programa, sempre tem um animador de auditório, que é aquela pessoa que vão bater palma. Que é o Liminha, não sei o que. É, vão morrer. A pessoa, vamos lá, blá, blá, blá. O Silvio Santos, há anos, ele voltou a trabalhar agora, o Silvio Santos. Voltou agora. Pô, top, né? Inacreditável. Ele chega no auditório, ele, brother, ele fica contando as piadas pra plateia. Ele esquenta. As mesmas piadas. Aí ele fica ali contando as piadas, blá, blá, blá. Quando ele sente que o pessoal tá aqui, ele fala, agora vamos começar, vamos começar. A hora que ele esquentou a turma, é. Aí o pessoal chama a gente, a produção fala, vamos lá, Sérgio Malandro, blá, 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 blá. Pô, isso é do caralho. Pô, eu me lembro uma vez, tipo, ele chegou pra mim no cabalinho, mandou me chamar, falou, Sérginho, Sérginho, já sei o nome do seu programa. Fiquei ontem pensando, o nome do seu programa vai se chamar Hora do Capeta. O que você acha? Eu achei uma bosta, bicho. Na hora você achou uma bosta. Não, não, eu falei, Pô, Hora do Capeta. Eu fiquei olhando pra cara dele e falei. Eu sou o demônio, né, cara? Aí eu falei, aí ele falou assim, ó, e tem mais. Parece que tá tirando com essa cara, né? Pô, sou o Bola Hora da Bosta. Não, é porque Hora do Capeta, naquela época, era o garoto levado. E tinha musiquinha, um capeta em cama de guri. E tinha musiquinha que era do... Mas a música veio antes? Não, não, a música é uma versão, é o escândalo, é uma versão de um grupo... Sim, eu lembro que... Sim, mas a música, ó, conhecia o Capeta de forma de guri. Já existia. Ah, então ele pensou na música. Não, não, ele pensou. É porque Capeta era levado. Então, Hora do Capeta, Hora do Levado. Só que, pô, eu olhei aquela... Quando ele falou assim, ele falou todo entusiasmado, olha, eu criei esse nome. Hora do Capeta. O que você acha? Falei... Falei... Vai achar ruim. Maravilhoso. Ele falou assim, tem mais, vai ficar chito assim, ó, é Hora do Capeta, Hora do Capeta, com o rabo do Capeta, assim, no final. Ah, legal. Muito bacana. Achei uma bosta, cara. Aí saí, saí do camarim, tava a Sônia Lima ali sentada. Tava a Sônia Lima sentada. Aí eu falei, fala, Sônia. Aí eu falei, porra, bicho, o Sônia do Santos me chamou. Me fudeu, né? Aí ele falou, porra, Serginho, tô entusiasmado. Olha, descobri o nome do seu programa. Eu mesmo criei, Hora do Capeta, ela, Cruz Credo. Aí eu falei, foi o que eu queria falar, pra ele. Ela falou assim, por que você não falou? Eu falei, pô, não falei, porque, porra, meu amor, o cara tava todo desesarmado. Eu vou falar aqui, Cruz Credo. Quer uma bosta? É, vou falar com a bosta. Cruz Credo. Aí ela falou assim, mas o que você falou? Eu falei, pô, eu adorei. Aí eu falei pra ele, porra, ele perguntou se você gostou. Eu falei, adorei. Aí ela falou pra mim, você não tem personalidade. Você tinha que falar na cara dele. Ele falou assim, ó, não gostei, achei esse nome horrível. Falei, pô, Sônia. Não, porque você era o camarim, encontrou a Sônia ali, e a gente falou assim, fala Sônia. Sônia, você não sabe, Sônia. Criei o nome novo do, do programa do Sérgio Malandro. O que você acha? Hora do capeta. Aí a Sônia, ah, bem legal. Aí, ele saiu andando, ah, gostou. Eu falei, Sônia, por que tu não falou pra ele? Você não tem personalidade, porra. Por que tu não falou pra ele, Cruz Credo, o cacete. Porque o programa não é meu, você que tem que falar. É foda, pô. Na hora, ninguém quer falar com o cara. É foda, né? Todo mundo forra. Diga regra, né, Sérgio? É lógico. Tudo soprando a saco de ervilha, né? É louco, meu irmão, porra. É lógico. Tu vai dizer pro Silvio Sérgio, vai dizer porra. Lógico que não vai. Mas é uma puta situação.